Oi mãe, tudo bem? Tudo! Olha só, estou no apartamento, aquele que eu te falei que eu peguei na plataforma do quinto andar. Lembra que eu te falei que havia um AP para eu alugar para eu te deixar em paz? Como é que tu não tinha ido fazer uma prova? Como é que tu foi na prova? Não, esquece a prova. Esquece a prova, foca agora no apartamento. Só para começar, são três quartos. Três quartos! E para que três quartos? Mãe, três quartos que eu preciso de espaço. Um quarto vai dormir eu. Um outro quarto vai dormir os guri. E um outro quarto dá até para fazer massagem. Enfim, sabe como é que é? Deus do céu, quer casar com essa cadeira. É tão grande, mas é tão grande, que tem tipo assim, eu posso jogar bola no apartamento. Se eu quiser jogar bola, eu jogo bola no apartamento. Sendo até essa... Não vai quebrar o vidro. E te digo mais, eu estou pensando em sair da academia e correr no apartamento. Fazer exercício no apartamento de tão grande que é isso aqui. Tem um lugar que tu não está entendendo. Tem um computador que dá até para eu estudar. Carô, a bola da grande era do Cruzolho. Toque para o gol! Tem gol! Eu não sei se eu vou estudar, mas ele está ali. Agora eu gostei. Tem churrasqueira, dá para trazer os guris, dá para jogar videogame, colocar os pés no sofá, porque agora a casa é minha. Chuta! Ah, isso nem sabe. No site do Quinto Andar não precisa fiadora, calção e é tudo feito na plataforma digital. Te digo mais, ainda tem vista para o Olímpico, mãe. Ah, essa é bem melhor que o Portugal. Oi, mãe. Oi. Mãe, mãe, calma. Esse apartamento está grande. Coloca ele no Quinto Andar. É aluguel garantido todo mês. Tem 50 mil reais contra danos de qualquer problema que tu tiver. E é rápido. Eu tenho certeza que tu vai alugar muito ligeiro. Não chora. Está tudo certo. Tô aqui. E tu? Também quer alugar um imóvel? Esse aqui e muitos outros estão em quintoandar.com.br. Acesse aí.